Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Seu Direito. Neste vídeo, vou estar ensinando o tutorial passo a passo completo de como solicitar a restituição retroativa dos valores de isenção de imposto de renda por doenças graves sobre os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão no portal do ECAQ. O primeiro passo é acessar a plataforma do ECAQ na Receita Federal, link que vou deixar nos comentários e na descrição do vídeo para vocês e fazer um login com seu CPF, código de acesso, senha ou com uma conta gov.bl. Num segundo momento, vocês deverão acessar a aba Meu Imposto de Renda ou Restituição e Compensação e clicar em Meu Imposto de Renda. Nesta terceira etapa, nós teremos que fazer a retificadora das últimas declarações de imposto de renda para recebimento dos valores retroativos. Como vocês podem ver, as últimas cinco declarações constam com pendências porque já caíram na malha fina devido à retificação que foi feita. Mas vou tomar como exemplo o caso do IRPF de 2018 e mostrar como podemos fazer a retificação. Ao clicarmos sobre a Declaração de Imposto de Renda Desejada, aparecerá a opção de Retificar Declaração. Agora nós vamos clicar em Retificar Declaração e abrirá uma nova aba. Vamos clicar em Continuar e nesta parte nós vamos clicar em Rendimentos, onde vamos passar os rendimentos de sujeitos à tributação para não tributáveis ou isentos. E então nós vamos criar uma nova opção. Aqui vamos colocar Isentos e Não Tributáveis. Vamos encontrar a opção 11, Pensão, Proventos de Aposentadoria ou Reforma por Moléstia Grave ou Aposentadoria ou Reforma por Acidente em Serviço. Vamos preencher as informações e depois clicar em Salvar. Obviamente que neste exemplo eu não vou fazer a retificadora porque a declaração está correta. Mas depois que preenchermos as informações, poderemos ver aqui no canto esquerdo inferior informações referentes à restituição de Imposto de Renda a ser recebida. E depois só clicarmos em Entregar para que a retificadora do Imposto de Renda seja encaminhada à Receita Federal. Depois de encaminharmos as retificadoras do Imposto de Renda, devemos consultar junto ao ECAC para ver se já caiu em pendências. E assim nós teremos a oportunidade de comprovar para a Receita Federal que a pessoa faz jus ao recebimento dos valores retroativos de restituição de Imposto de Renda. Nesta aba serão informadas algumas pendências que nós devemos regularizar para que possamos receber a restituição do Imposto de Renda. Vou clicar em uma delas aqui para mostrar para vocês. E aqui embaixo há a especificação do nosso caso, que se o titular da declaração eu ou dependente for declarado aposentado e portador de moléstia grave, nós temos que encaminhar cópia do ato concessivo da reforma, pensão ou da aposentadoria e o laudo pericial médico oficial. O laudo deve ter a moléstia grave e também quando ela se manifestou mês e ano para que assim seja possível o recebimento dos valores retroativos. E o mais interessante é que para regularizar essa pendência, nós não precisamos mais nos dirigirmos presencialmente a uma delegacia da Receita Federal. Tudo isso pode ser feito por meio de um processo digital aqui mesmo no ECAQ que vou mostrar para vocês. Pessoal, voltando aqui, depois que foram feitas as retificações das declarações do Imposto de Renda e que o contribuinte já caiu em malha fiscal, agora nós podemos antecipar a apresentação dos documentos para regularizar as pendências. Então nós vamos até em processos digitais solicitar a abertura de um processo digital na plataforma do ECAQ e para cada retificadora da declaração do Imposto de Renda, nós vamos solicitar um processo digital respectivo. Depois de clicarmos, nós vamos em área de concentração de serviço, selecionar malha fiscal IRPF, depois em serviço, nós vamos selecionar apresentar documentos antecipadamente, escolher o exercício da declaração, vou colocar como exemplo 2020, um telefone para contato, ler essas informações de que ao solicitar o serviço será cadastrado o processo digital. Somente o cadastramento do processo não é suficiente para que o serviço seja atendido. O interessado deverá necessariamente enviar a solicitação de juntada para esse processo, incluindo o requerimento do serviço, o que ele almeja, que descreve a solicitação e a documentação exigida para análise. Para cada serviço a ser solicitado, deverá ser cadastrado um processo ao qual deverá ser juntado o requerimento do serviço e a documentação exigida para análise. Caso não seja enviada a solicitação de juntada contendo o requerimento do serviço e os documentos exigidos em até três dias úteis do cadastramento do processo, este será excluído. O requerimento será indeferido caso os documentos incluídos na solicitação de juntada não guardem relação de pertinência com o serviço solicitado. E feito isso, nós vamos clicar em Solicitar serviço. Depois, aparecerá uma mensagem de que o processo digital foi cadastrado. E aqui nós temos até o número dele. Vamos clicar em Sim para prosseguir. E agora nós vamos ter que fazer o requerimento e também juntar os documentos pertinentes a esse requerimento. Aqui já é um termo de solicitação de juntada. Vamos clicar em Adicionar documento para rascunho. Escolher a classificação do documento, que no caso nós vamos colocar malha fiscal. Depois, comprovante de moléstia grave, malha e RPF em tipo de documento. Confirmar. Vamos colocar o título do documento. Vou colocar, por exemplo, laudo médico oficial. Vamos ter a opção de Associar alegações a esse documento. Vou clicar aqui em RPF. Quem é o cortador da moléstia grave? O titular. Qual o tipo de rendimento recebido no caso? Que são proventos de aposentadoria, reforma ou pensão. Qual o órgão emissor do laudo médico oficial? Qual o serviço médico oficial da União, estados ou municípios, porque no meu caso se trata de um servidor público estadual? Qual o início da moléstia grave? Atestado no laudo pericial. Colocar a data em que foi diagnosticada a doença. No documento médico. No meu caso, ano de 2016. Confirmar. Depois, nós vamos selecionar o arquivo. Depois de selecionado, clicar em Salvar. O documento estará em análise pelo antivírus, antes de ficar em situação processada. Vamos colocar um outro documento para rascunho. Precisamos também anexar o ato concessivo da aposentadoria. Vou colocar em classificação de documento. Malha fiscal. Tipo de documento. Comprovante malha fiscal. Outros. Confirmar. Ato concessivo da aposentadoria. Associar alegações. Nós vamos clicar em qual documento é anexado. Eu vou colocar outros aqui. Ato concessivo da aposentadoria. Pode ser que no seu caso seja um ato concessivo da pensão. Você vai anexar este documento. Depois, clicar em selecionar para juntar o arquivo PDF. Depois de feito o upload, clicar em salvar. Podemos adicionar mais documentos para o rascunho em forma de rendimentos. Vocês podem juntar também o ato que deferiu a isenção do imposto de renda junto ao órgão público. E nós não podemos deixar de colocar o requerimento ou petição. Porque como vimos anteriormente, se não tiver o requerimento ou petição, pode ser que o processo seja indeferido ou excluído. Eu vou colocar petição aqui. Confirmar. Confirmar. Temos aqui. Vou colocar regularização de pendência de malha fiscal. E digitar documento. Já tem um requerimento aqui. Vou colocar. E clicar em salvar. E assim, nós podemos juntar todos os documentos pertinentes. E depois, só clicar em enviar a solicitação, assim que todos os documentos estiverem na situação processado. E finalmente, pessoal, estou mostrando para vocês que já aparece para mim nas últimas quatro declarações em fila de restituição. Significando que está aguardando o momento para o pagamento da restituição. Já aparece o valor a restituir em cada uma dessas declarações. Infelizmente, em uma delas, consta intimação emitida. Significando que ainda consta alguma irregularidade na retificadora lançada pelo contribuinte. Mas, de toda forma, ainda esse valor é o que nós temos a restituir. E que, assim que sanada a irregularidade, será pago pela Receita Federal. E aí, gostaram do vídeo? Ficaram com alguma dúvida? Então, deixem nos comentários. Também não se esqueçam de curtir o nosso vídeo, de se inscrever em nosso canal e de ativar o sininho para receber notificações. Porque, toda semana, estou trazendo dicas e curiosidades jurídicas, assim como tutoriais como este, para facilitar e melhorar a sua vida. Muito obrigado e até mais!